Fizeram um meme, eu faço questão de pôr aqui pra você ver, a internet é fogo, né? Fizeram um meme seu? Fizeram, não, foi o Riso que fez, vamos falar quem fez, foi o Riso que fez. Põe um meme aí pra gente ver, velho. Olha aí o que fizeram, mano. Ah! É fogo, né? É fogo. Ela é loura, quer que ela come agora pra fora? Partiu Hollywood, um, dois, três, linhas. Minha vingança virá, Riso. A minha vingança virá. Ficou muito bom, ó, o olhinho até brilha. Vocês, ó, aguardem que a minha vingança chegará. Ele ficou vermelho. Que a minha vingança chegará. Mas enfim.